Hello galera do Mundo Surreal, vocês acreditam que nem mesmo o Beto Carreiro conseguiu escapar de uma enchente? É isso mesmo que você acabou de ouvir, está começando um Plantão Surreal. Eu sou Pedro Monsu e vem comigo conferir como ficou o Beto Carreiro alagado. A chuva aconteceu dia 6 de fevereiro de 2020 e nem o parque temático Beto Carreiro World escapou das enchentes que ocorreram lá na região. Porque a chuva não só atingiu o parque Beto Carreiro não, a chuva foi muito forte galera e também causou muito transtorno e alagamentos em Balneários Cambriú e é claro na Penha, cidade onde fica situada o Beto Carreiro World. Até um quilômetro a rua tá, que se ela tiver... Ano passado. Ano? Caralho, aonde que eu tô na manhã tá aí não? Um atingirinho. As principais áreas atingidas do Beto Carreiro foram o Zoológico e o Madagascar Crazy River. Ironicamente o Rio do Madagascar teria transbordado? Não galera, é porque foi uma chuva intensa como se fosse uma tromba d'água e o que que aconteceu? O sistema de drenagem do parque, ele não deu conta do recado. Não foi suficiente para que ele drenasse toda aquela água. E pra quem conhece o Beto Carreiro sabe que o Beto é composto por vários lagos e aí deu nisso. Olha a situação do Madagascar. Tem água até no show. Olha lá. Vigitante ilhado. Água passou de qualquer lugar. E a primeira preocupação que veio em mente. Quando eu soube dessa notícia foi, meu Deus, muitos animaizinhos. É, mas como a água não foi muita, os animaizinhos passam bem, né galera? O elefante, inclusive, os hipopótamos devem ter se amarrados no meio daquela água toda lá. Pois bem, esse foi mais um Plantão Surreal com uma notícia não tão agradável assim. Afinal das contas, a gente quer zoar e brincar no Madagascar Crazy River. E não ver o Madagascar Crazy River transbordando. Ainda mais agora, né galera, que estava reformado com águas cristalinas, azuis, tão bonito. Vai dar uma trabalheira. Imagina aquela galera ali que virou a noite toda pra poder arrumar o parque. Pro parque poder abrir hoje. No dia de hoje, né? Logo num sábado. Um sabadão de fevereiro. E trabalheira também dá. É pra construir todos esses vídeos e o conteúdo aqui do Mundo Surreal. Por isso eu peço para que você compartilhe os vídeos do Mundo Surreal. Eu peço também para que você ative esse sininho embaixo. Porque sem o sininho ativado, você não recebe as notificações aqui do seu Mundo Surreal. Porque em março as coisas vão mudar por aqui, hein? A mamata do Mundo Surreal vai acabar, toquei? Vai acabar mesmo, sabe por quê? É porque infelizmente vamos reduzir a quantidade de vídeos. Ao invés de ser vídeo toda segunda, quarta e sexta, teremos dois vídeos por semana. Toda segunda e sexta. O horário continua o mesmo. Sempre às sete da noite. Então até daqui a pouco, porque hoje ainda tem outro vídeo. É, sete da noite. Eu te espero aqui, hein? Tchau, tchau.